Pronto Maria, isso aqui lá, você sai para aqui no meio? Não, eu uso ela todinha mesmo. Ah, bom. Eu uso ela todinha. Eu uso ela todinha. Depois que demora, a pessoa droga. Quando fica mole, ela droga. Agora essa aqui, eu ia lavar ela, mas aqui ela fica bem aí. Sim, olha outra. Vai lavar essa aqui também? Eu sei, você é quem sabe. Não pode levar. Não, eu vou lavar a guarda-mas para mim. Vai levar tudo isso aí? Vai levar tudo? Sim, depois que eu levo isso para você, eu fico comendo. Não, para lá, para cá, eu vou levar uma. Não, só um menos três, mulher. É maneirinha. Você vai ver quando lavar a mão na cama. Ela é vizinha, não pesa nada. É, isso era chata. Quando lavar, quando ela... É. Quando está no canto, é chata também. Porque essa quadrada de bucha, ela é assim, ela é agastadinha. É molinha, você é bom demais, mulher. É. Pode levar. Lá para lá no pé, tem verde, tem... Vou lavar muito de guardar. Pode passar, pode passar. É. É. Eu vou... Quando eu lavar ela, eu sei como é que ela fica. É. Eu vou guardar as papas, porque ela gosta também. Quando ela vê, ela levou. Levou. Ei, agora está na cidade, está bem branquinha. Está bonitinha, não é, mãe? Não, não. Se a viz fosse bem, tem umas espinhas ali. Tirei umas para a Reginalda, umas marmiudas com armadura. E eu me lembrei de você. Marmiudas com armadura. Marmiudas com armadura. É tão difícil. É por isso que não vai mais lá para a Lugui. Naquele dia mandou os pimentão para a Lugui, esqueci. Mandar... Era pimentão e os limão. Aí Mariseta veio e levou tudo. Ela veio na segunda-feira? Veio. Essa não passou desde porque eu vou ver. Você estava... Veio para a casa dela. Aí veio de volta. Mariseta foi mais ela. Era uma hora. De volta? Fui para Picuí. Sim, de volta. Voltei no outro dia. Fui? Fui para Picuí na segunda-feira, voltei no outro dia. Na terça-feira. Da linha vinha aqui. Aí foi. Espera. Deixa eu pegar aqui, ó. Não bota a mala com mais, não. Os caras, ó. Vai comer pimentão até pelo nariz agora. É que eu não posso nem comer. Eu como não com esse negócio. Eu não como não. Tá comendo pimentão até pelo nariz agora. Eu gosto de tomar o nariz, mas... Não posso comer não. Só você, Renato, tem que comer. É, eu como, mas eu não sou muito... Não é lixo, né? Muito fã, não. É um lugar fixo, o lugar da gente até melhor. Não. Não sei disso. Só que quando pimentão é eu. Mano, é difícil comer. Barivada é difícil comer. Mas se não fizer assim, estrói. E eu não quero que... Você não acha que o pimentão é carregado, né? É que eu trouxe ali pra quê? Sim, eu sei. Mas é o que tu acha que eu ofendo comer com esse negócio. É, eu não tinha disse que é. É, né? Se é que eu comprei que eu disse que é, né? Agora a Maria vai se pia madura amanhã. Que ela tem umas mulheres aqui. Aqui. É uma mulher grande? É? Como é que é? A mulher grande. A mulher grande. Essa aqui é a mulher grande. Mulher grande. E aí, você vai no balde ou numa sacola? Não, numa sacola. É, vai dentro do carro. Dá pra ir aqui, mano. Você joga aqui dentro, ó. Não, não. Não, não. Aqui, mãe. Chega na pilha. Não, não, entende. Que ela, daqui que é uma saca. Que machuca. Eu tenho a mulher na loura. Eu tenho a minha loura. A avó dormindo, toda a vida. Eu tenho que botar as mais mole em cima. Eu tenho que botar as verduras em baixo. É. Tem que botar mole, como eu disse. Aí, eu ver assim, aqui, minha vez de Maria que ela... Se você tem pinhacinha, roda. Deixa eu ler a senhora, você tem que tomar uma loura na loura. Ah, coitada. Eu adorei, ó. Nem por mim. Maria foi meu. Eu já ia comer também. Mas o problema da perna também, ele tá comendo um dedinho melhor, não? Eu também estou, né? Só não vou oferecer café a vocês, que é a figura do garrafo. Mas tem um trabalhador aqui que toma muito café. Não, você não entende, não. Eu mesmo estou. Aí, depende porque ele é a Cimento Frio. Quem é o trabalhador? É, Ronaldo. Ah, tá. O Arida Divina. Eu tenho um ano de novo. Tá? Nem sei toda a vida de trabalho, mas é trabalho. Eu tô até tendo trabalho aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui. Eu tô até tendo trabalho aqui.